eu vou fazer uma com ele e aí eu finalizo a life só para matar eu não vou eu vou na vamos lá e a galera costuma pegar bastante o zero a hora vou tentar pegar ele agora e não dá conflito né vou tentar pegar ele primeiro e geralmente ele tá lá para o final não é bom vou pôr aqui eu vou deixar o ataque porque eu não sei do que que ele é bom e aqui eu vou colocar os cada terceiro ataque vira um ataque potenciado causando um dano aumentado quando acerta também preparando os pokémons oponentes restaura seus próprios PS Qual que é a rota recomendada área central e fechou e vamos ver como é que ele é eu acho que ele é corpo a corpo é corpo a corpo e veloz vou dar uma olhada nele ali e vamos ver como é que vai ser essa partida né e o abissão ele vai junto comigo teoricamente eu não entendo muito de moba mas eu penso assim tem os caras que vão pela lateral e vai no meio geralmente o meio não tem muita coisa o que que eu penso hora que o meio tá de boa o cara do meio ele pode ajudar tanto em cima e embaixo ele vê qual tá mais apertado por assim dizer e aí ele redireciona o pokémon ou personagem para área onde tá precisando de ajuda né ao meu ver é isso agora se tá certo se realmente é isso que acontece né e tem que fazer vou fazer o teste agora para ver se realmente rola né e aí e ninguém para cima e aí e aí e aí e aí a gente vai jogar com o que não sabe jogar Era a hora Ter que saber treinar ele Deixa eu dar o Bulasauro Eita preula Põe uma porrada ali pra prender A galera tá em peso ali em cima Tá Aí ele dá dano em área Cadra ali Cuidado com ele Huh O que será que eu pego hein Vou pegar esse Ah tá, ele faz um Beleza, vamos lá Fazer esse aqui né Vai, esse aqui Oh, caiu Vamos atacar aqui embaixo Gente Tchau 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 somos Tchau 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 E aí E aí Vai, 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 vai. Tô. Tentar pegar mais uns pontos aqui pra baixo. E ver se a gente consegue... Ó, eu gostei do Zero a Hora, gente. Ele tem uns ataques bonzinhos. Esse da agilidade eu não sei se ele é tão bom. Ah, caiu. Não deu, não deu. Esse da agilidade eu não curti tanto, não. Mas... Vamos ver como é que tá a situação do invasor. Vamos ver se o Sark ganhou. Caiu. Maravilha. Beleza? Vamos pra cima ali. Pra tentar destruir a... Vai pra cima. E aí Ah tentar fazer esse ponto aqui Acho que deu hein gente, acho que essa daqui vai rolar Eita Corre lá, corre lá, corre lá Vou tentar destruir pra cá Opa, tem um Pikachu aqui Vamos lá Pra cima ali Ai caramba Tava recuperada a marota Nossa gente, precisa atacar o Zap do jeito Corre lá Só correr e marcar o gol Só correr e marcar o gol Ah que droga Só correr e marcar o gol Aí o que que eu faço? Caio Ah, maravilha Ah beleza, marcamos o ponto O Dragonite conseguiu chegar lá Eu devia ter vindo por baixo Eu não tenho uma alma aqui embaixo Vou tentar E lá O Zero Aura é bom Olha aqui com 50 Cadê ele? Assim ó, aê Sangue nos olhos Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vou cortar o caminho aqui Ah não Ah não, passa Passa, passa, passa Passa, passa Será que eu consigo? Ah, fiz Ah Nossa, eu tava tentando Foi no finalzinho Nos 45 segundos do tempo Beleza Gostei do Zero Aura Zero Aura é bom Zero Aura é bom Aura é muito bom A gente ganhou essa, né Muito bom ele Gostei O aumento do ataque Então Ele tava bom demais O aumento de ataque Ele ficou muito bom É isso aí, gente Vamos ver aqui Quantas dá pra eu pegar Ah, eu tenho que fazer Mais uma pra conseguir Ah, esse daqui É o Fashion Que eu não quero Eu precisaria De mais uma Pra Mais um ponto, né Tchau 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 Obrigado.